Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, então no episódio de hoje nós vamos falar de The Loyal, um RPG narrativista doido demais, tá, do pessoal lá da Lampião Estúdios e escrito pelo Jorge Valpassos, que já esteve aqui no NitroCast e hoje eu estou aqui com o Rafão Araújo. Tudo bem, Rafão? Beleza? Beleza, Nitro. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, galera. Vamos bater um papo bacana aí sobre RPG. Dois demais, é nóis. Dois demais, dois demais. Então, jóia. Então, a gente vai... Primeira coisa, né, eu conheço o Rafão já de longas datas. Né, Rafão? Como que a gente se conheceu pela primeira vez? Ah, cara, a gente já se conversava pela internet, RPG com, lá com Douglas D3, lá no auge da ID 4ª edição, entendeu? Acho que foi 2011, por aí, cara. Entendeu? Daí pra menos. Foi bem bacana, cara, bem bacana. A gente se conhece aí do tempo velho. Cara, eu tive contato com RPG narrativista pela primeira vez, foi contigo. Você fez um resumo do Masmorra nas Estrelas. Não, não, não. Carnificina. Não, não. Carnificina. 316, 316! Exatamente, cara. Ali foi o meu primeiro contato com RPG narrativista. Fiquei louco com aquele jogo, cara. Foi a primeira vez que eu vi um jogo de RPG, onde o narrador tinha que seguir regras e parâmetros, e ele não tinha todo o poder nas suas mãos. Cara, eu fiquei encantado com aquilo, velho. Pois é, o 316, né, o 316, é, 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 qual que é, como é que é a prova? Carnificina nas Estrelas. Carnificina nas Estrelas. Carnage Among the Stars. Exatamente. Isso, Among the Stars. Eu conheci ele em inglês, é porque nessa época, nessa época, esse, é, o 316, eu vi o desenvolvimento dele lá no Forge. Sim, 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 na época do GNS, né, do cara muito forte, do GNS e tal, todo mundo. Que era, que era o site do, do, que era o fórum onde tava todo mundo que hoje explodiu, né, tava lá o Ron Edwards, o Vincent Baker, a galera toda. Então, o 316 foi, foi gerado naquela época. E a ideia do 316, na verdade, ele é um jogo gamista, na verdade. Ele é um jogo gamista. A ideia era ganhar ou perder no jogo. Eu achei aquilo sensacional, cara, eu achei aquilo sensacional. Então é isso, a gente já se conhece, tem uma cota aí, mas pra quem não me conhece, né, eu sou o Rafaão Araújo, já tô envolvido aí com a cena do RPG, já tem mais de quase 12, 15 anos, né, porque ele é MSN e tal, né, era fãzão de Vampira Máscara, por muito tempo produzir material, depois me apaixonei por Reino de Ferro, tive blog por quase 10 anos, a comunidade basicamente do Reino de Ferro do Brasil, né, tá envolvida diretamente comigo, o Reduto do Bucaneiro, e até que surgiu a necessidade, surgiu a vontade de criar um próprio produto. O primeiro produto que a gente começou a criar foi diretamente o Belregard, eu e o Jefferson somente, porém, nesse meio tempo surgiu o Jorge, o Jorge surgiu como um fã das coisas que eu e o Jefferson já escrevíamos. E aí ele começou a ler o que a gente escrevia, começou a fazer parte do time, e aí aproveitando já o embalo, já falando, eu tinha, tem um jogo pra Xbox, pra S3, chamado The Saboter. Saboter. The Saboter, né, e eu achava aquele jogo incrível, eu adaptei The Saboter para Reino de Ferro, pro Reino de Deloial, pro Reino de Lael, que é meio que uma França invadida pela União Soviética e tal, e eu falei, cara, um dia eu vou transformar isso aqui num jogo independente. E o resultado tá aí o Deloial. Ótimo, então, olha, sensacional, joia, a gente já pula em cima. O Deloial foi o primeiro jogo do estúdio Lampião? O estúdio de vocês? O primeiro jogo é finalizado, né? Finalizado, profissional, com layout, Ferro, layout é maravilhoso, gente. Gente, compra esse jogo, que esse jogo é maravilhoso. Ele é gostosíssimo de ler, tá? Antes de você falar, eu vou fazer o machão aqui pra galera, né? O jogo é gostosíssimo de ler, o texto é muito bom, muito didático. Quem nunca jogou RPG, pega e se lê do começo ao fim, vai jogar. E o design é fantástico, em preto e branco, muito bem feito, muito... Como é que eu falo assim? De bom gosto. Tudo de bom. A gente, quando comecei a escrever, a gente tinha essa visão que fosse muito claro pra todo mundo que lia. E quando eu comecei a escrever ele, eu tava começando a ter contato com os jogos do Apocalypse Engine. Tanto é que quem mais influenciou ele pra mim foi o The Wildlings, do John Harper, né? Porque ele apresentava aquele conjunto de dados. Você joga com os garotos que são parecidos com... Como terá seus dragões, é meio viking, porém você joga com crianças e tal. E ele acabou influenciando diretamente a mecânica de The Loyal. E aí o que acontece? A gente tinha a visão que o jogo tinha que ser palpável pra todo mundo que começou a ler agora. Ele tinha que ser bacana, ele tinha que ser envolvente. Ele tinha que ter uma arte atrativa. E aí a gente foi procurar alguns artistas e o Bruno Prozaico, né, caiu no colo com a gente. O Bruno Prozaico que hoje faz vários trabalhos pra muita gente, mas na época, né, tava começando a fazer alguns trabalhos. E ele trouxe um nível, um nível de apuramento absurdo, porque ele é um artista plástico, fez artes plásticas na Federal. Então ele trouxe uma visão muito diferente do que a gente só via do jogo, sabe? Aquelas imagens zona, todos com os caras fortão e tal. Não, ele falou, não, vamos seguir pra uma linha, pra uma tendência e tal. E ele trouxe um refinamento pro The Loyal que a gente nunca tinha imaginado, entendeu? Então foi realmente assim, foi um processo muito bacana. Mas The Loyal, cara, por incrível que pareça, se eu te falo em quanto tempo ele foi escrito, eu acho que The Loyal, todo o grosso dele foi escrito em menos de 60 dias. Ótimo. Foi um trabalho de quatro pontos, assim, de uma forma que... Eu só tive com o Jefferson e com o Jorge isso. Você abriu um Google Docs e as duas pessoas iriam escrevendo de forma sinérgica. E eu coloco um tópico, mas eu não sei desenvolver o tópico. Sabe, por exemplo, ah, preciso falar sobre jogar seguro. Mas eu não tô na vibe de falar sobre segurança em mesa. Mas você tá. Então você completa o que eu escrevi. Então lá na frente você coloca, tipo, ó, precisamos falar sobre violência. Aí eu já tô na inspiração, eu já vou lá e taco o pau em violência. Não é que a gente ia ver o capítulo todo tava pronto. Porque The Loyal, no começo, ele surgiu com uma ideia que era meio board game. Porque é legal de eu falar do seguinte, cara. Eu leio muito menos RPGs do que as pessoas imaginam que eu leio. Muito menos coisas. Você é um devorador de livros absurdos. Acho que eu não conheço ninguém que leia como você. Eu não sou tanto assim. Então The Loyal, quando ele surgiu pra nós, muitas coisas eram absurdas novidades. Por exemplo, nós imaginávamos que a derrubada da cidade, ela era meio board game. O narrador ia distribuir os dados, aonde ia ser o pilar, e você ia atacando aqueles pilares. Então ele lembrava um board game. A ideia era essa. Eu queria que não ficasse ao Léo, ao mão do narrador. Certo? Ele tinha que ter uma coisa definida. Mas só que tava ficando complexo. Tava aparecendo um board game. E aí um dia conversando com Jairo Borges, né? A gente conversando e tal. Aí ele falou, cara, por que você não usa esquema de minúcias? Aí ele falou, ó, tem um jogo que usa minúcias, mas eu nem precisei ler esse jogo. Só pra ele falar comigo minúcias, aquilo ficou na minha cabeça. E eu nem sonhava em conhecer feitos, aspectos e frases descritas. E ele falou, pronto, a sacada do jogo tá aí. A partir do momento que a gente visualizou minúcias dentro do jogo, o sistema, ele nasceu em questão de semanas, assim. E esse processo é maravilhoso. É isso que é interessante. Eu falo pro pessoal, pro pessoal que cria, pro pessoal que escreve. É o seguinte, não... Eu adoro conversar com o criador de jogo e com o escritor pra ver os processos de criação. Mas eu falo, eu sou roteirista profissional, eu escrevo também, eu tenho outra carreira, eu faço desenho animado, essas coisas. Eu falo pra todo mundo. Cada projeto é diferente do outro, tá? Tem projetos que é assim. É tipo o Zé Ramalho escrevendo o Avohai, que foi de uma só vez. Ele sentou e... Exatamente. Tem outros projetos, como o Belregade, por exemplo, que tem mais de 10 anos ou 12 anos, alguma coisa assim. Como o Legião, que o Antônio levou 10 anos. Eu juntei com o meu necropia, que tem 12 anos de necropia, pra gente... E eu levei 6 anos pra escrever essa desgraça. Tudo pra juntar. E ao mesmo tempo, por exemplo, o meu sistema mais 2d6 saiu em duas semanas. E o outro que você já tinha, o 2d6 antigo. Você já tinha o 2d6 antigo, né? O mais 2d6 seu é um sistema da casa muito antigo que você usava. Eu já cheguei a jogar o 2d6. Eu usava, mas ele não tá... Eu usava totalmente intuitivo. Eu já tinha testado ele, já tinha jogado ele e tal. Mas eu nunca tinha sentado e falado assim, não, agora vamos sentar e botar ele no papel. Eu botei em duas semanas, fiz um design tosso que joguei na internet. Ele não tá completo até hoje. Até hoje eu tinha que sentar e fazer o resto das vantagens, não sei o quê. E o povo pegou e julgou e criou a comunidade. Quer dizer, é muito doido. É muito doido esse negócio. É muito legal você falar do seu projeto de Loyal. Como é que foi rápido. É porque tava todo mundo sintonizado, né? Tô todo mundo sintonizado. Eu e o Jorge, a gente tava muito na vibe. Aí se você me perguntar, Rafael, quantos filmes Pulp você assistiu? Cara, eu nem sei definir direito o que é Pulp. Se você perguntar pra mim quantos quadrinhos Pulp eu li, cara, eu conheço pouco. O que eu vou dizer pra você é o seguinte, tio, o que é principal pra mim, Nito? Mas você jogou RPG pra caceta. É, cara. Eu joguei bastante. Você jogou o Reino de Ferro até dizer chega. Você jogou o Vampire até dizer chega. Então, olha só. Então, você já tem a experiência de como é que é uma sessão de jogo, como é que é uma campanha, conspiração que você aprendeu. Eu tenho um lema que é o seguinte. Eu tenho um lema que é o seguinte, tio Nito. Independente do jogo, você tem que buscar qual é o core dele. Qual que é a base, o centro, qual é o núcleo dele. Uma vez que eu entendo qual é o core do Legião, por isso que eu adoro livros que eu leio a opinião do escritor. Sabe, tipo, tem lá uma biografia dele no final. Porque eu entendo o que você quis passar. Porque uma vez que eu entendo o que a Avery quis passar com Monster Hearts, eu sei como guiar o jogo. Porque é muito fácil. Quando o jogo foge das édias, eu olho para o grupo e falo assim, sobre o que é esse jogo. Rapidamente, todo mundo volta a lembrar sobre o que é o jogo. Porque se tinha uma coisa que sempre me irritou quando eu comecei a narrar, era o cara que jogava lobisomem, mago e vampiro, e o jeito dele contar a história era igual. Só mudava o template e as builds dos personagens. Então, quando eu vou jogar um jogo, quando eu vou assistir um seriado, eu olho o core das relações interpessoais e penso assim, como eu faço para contar uma história igual o Pic Blinders? Você está falando de tema, né? Tipo assim, como é que eu faço para fazer aquilo ali? Para que é que é o jogo? O jogo é de que? Isso, então quando eu fui pensar no The Loyal, eu imaginei aquilo. Imaginei cigarro, imaginei fêmea fatale, já imaginei lutas com luvas de couro, imaginei doutores maníacos, já imaginei zeppelins, ponto. Era o que eu precisava, isso é o core. O resto, cara, é o resto. Isso. Então, voltando aqui para o The Loyal, infelizmente eu esqueci, eu não fiz aqui para quem está escutando e não conhece nada do The Loyal. Nós vamos agora introduzir o The Loyal para o pessoal que nunca ouviu falar. Então, em uma frase, para a gente só dar o ponto de partida, chutar a bola, em uma frase, o que é? Para que? Ah, essa frase é boa, essa frase é do... É porque eu sou da igreja do Vincent Baker, né? Então, é lá da igreja, a igreja do Apocalipse. Então, inclusive, ultimamente, né, que eu estou trabalhando num PBTA e tal e tudo, eu voltei para o nosso livro sagrado, que é o Apocalipse World, que é o nosso livro da gente que é da igreja. Eu li, eu reli umas quatro vezes. Eu achei coisas lá, principalmente dos anexos misturados, achei coisa que depois o John Harper desenvolveu, transformou em regra para valer no Blades in the Dark, mas já estava lá no nosso livro fundador da nossa igreja. Nada é inventado, né? Tudo está no mesmo lugar. Não, e é lógico que eu relendo o Apocalipse World, eu vi os jogos de antes, porque o Vincent Baker se inspirou demais nos jogos do chapa dele, que é o Ron Edwards, e que tem um jogo chamado Troll Baby, que eu recomendo todo mundo jogar, e um jogo que é o jogo. Se alguém me dizer o seguinte, quem que começou esse esquema todo, né, do Apocalipse World, e agora o The Loyal é um filhote, né, um filho dessa geração, né, um desenvolvimento, eu coloco o The Loyal junto com o Blades in the Dark, que é tipo assim, é a nova geração, né, mas é um jogo chamado Sorcerer, do Ron Edwards, que eu peguei ele de novo, e eu quero até mestrar para eu ver, porque eu nunca mestrei o Sorcerer, eu sou assustinado. Mas, voltando para o The Loyal, em uma frase, o que é o The Loyal? O The Loyal é um jogo sobre luta, combate e liberdade, é um jogo sobre tomar de volta aquilo que é seu, de alguém que invadiu sem ter por direito. Então, The Loyal tem como cor, você jogar dentro de uma paris fictícia, quanto invasores fictícios que lembram nazistas. Porém, todavia... Isso, isso, todavia... Esse é somente a pincelada oficial do livro. Ele te ensina que, dentro de algumas perguntas, você pode transformar esses invasores como o império, e você está jogando com as forças dos resistentes, você pode jogar com invasores alienígenas, e vocês são cowboys. Qualquer tipo de invasores cai dentro do jogo. O que importa é que vocês são rebeldes, tentando derrubar a ditadura brasileira, é uma ótima situação para que você jogue, é uma invasão zumbi, pode cair muito bem para que você jogue. Então, você vai construir junto com o jogador, isso que é um grupo de resistência. Você vai fazer um grupo de resistência contra um sistema opressor. Seja em qualquer skin, em qualquer cenário, o cenário base, é isso que eu tento passar para o pessoal, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu não gosto desse tipo de jogo, eu gosto mais de fantasia, ou de ficção científica, eu não gosto muito de... Aí eu explico o seguinte, não, o The Loyal, você tem que imaginar que o jogo, e o sistema e tudo, é como se fosse uma estrutura. É uma estrutura para você jogar aventuras de grupos de resistência. Contra um poder opressor, uma força invasora, pode ser um jogo cyberbank... Eu não sei o que é essa cabeça, fica a seu critério. Se você quer utilizar zaibatsos, e você quer destruir contra grandes organizações, e vocês são mercenários cibernéticos, samurais urbanos, não importa. É o Matrix, é o jogo do Matrix. Você pode muito bem jogar The Loyal ou Matrix, é aquela história, né? Isso é muito novo, isso é muito comum para a maioria dos jogadores que estão ouvindo isso aqui, porque todo mundo já jogou no Menera, já viu que as armas são normais, qualquer cenário encaixa no Menera, ou em The Strange, porém, quando nós fomos pensar em The Loyal, isso para nós ainda é muito novidade, porque o sistema é que ele se encaixasse para qualquer cenário, com qualquer arma, com qualquer ambiente. Mas assim, para mim, o grande lance que eu acho, eu sou fã do meu próprio jogo, essa é uma verdade, eu olho o The Loyal hoje, eu olho poucos jogos que brigam com ele em um sentido, e eu falo isso sem, 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 sem puxação de saco idiota, porque eu digo o seguinte, qual é o grande problema de você narrar um jogo que envolve missão? Você vai narrar um jogo de espiões, é, o jogador não sabe o que o personagem dele deveria saber. Você, cara, é um professor de inglês, você não é o Jason Byrne, aí eu te coloco você no papel do Jason Byrne, e normalmente você narra igual um trapalhão, certo? Então, o que a gente conseguiu casar? Que o que você, jogador, criou, é o que o seu personagem sabe. Então, as informações que nós reunimos no Mindset de construção do cenário, de construção dos pilares, que são as missões que precisam ser feitas para que você possa derrubar um grande sistema opressor, foram os personagens de vocês que buscaram aquelas informações. Então, quando a gente tem que dizer que a gente tem que roubar as joias da Mary Ann, que é a esposa do senador, foi o seu jogador que de repente foi lá, encontrou com ela no jantar, te dou uma foto dela e sabe que ela tem essa joia e que ela faz qualquer coisa, até trair o próprio marido por aquela joia. Ou então, no começo da história, no começo da sessão, quando, porque isso no The Loyal, gente, no The Loyal, a sessão de jogo é assim, normalmente, de acordo com o que está escrito. De acordo com o que está escrito, o mestre vai juntar com os jogadores e vocês juntos, pelo menos eu, quando mestrar The Loyal, vou fazer sessão zero, que é o que eu acho mais gostoso. Você, o mestre, os jogadores, vocês vão criar o cenário. vocês vão criar um cenário de opressão. Vocês vão criar essa estrutura opressora. Então, os jogadores vão participar. Quem que é o general? Quem que é o principal aliado dos militares? Quem que é o não sei o quê? Então, os jogadores, quando eles já começam, os seus revolucionários, o seu grupo de resistência, eles já fizeram aquela pesquisa que nos filmes eles fazem para descobrir os pontos fracos. E a gente nem conhecia, cara, Blades in the Dark que usa aquele sistema de flashbacks que você volta no tempo. A gente nem sonhava em conhecer Blades. Terminado de ver seis vezes. Não, e é o seguinte, o sistema, inclusive, no meu lá que eu estou desenvolvendo o Steam Runners, que também é de missão, é mission-based, eu peguei um pouco de minúcias vitais de vocês, eu só mudei o nome que agora chama alvo. Ótimo. Os jogadores vão determinar os alvos. Então, por exemplo, se tiver uma estrutura muito grande, a estrutura teria, eu vou recomendar pelo momento, quatro alvos. Porque quatro alvos dá mais ou menos umas duas ou três horas de jogo, por exemplo. Sim. Quatro alvos. Alvos pode ser primários ou secundários. As minúcias, porque é isso que eu falo, as minúcias vitais é genial. Você pode muito bem usar aquele sistema de flashback com o The Loyal. Perfeito. Não vai ser tão necessário porque, pelo menos, ai meu Deus, eu estou começando a falar para quem já joga The Loyal, my God. Pelo menos nos primeiros pilares. Deixa só esclarecer uma coisa que, quando eu estava lendo, eu estava com dúvida e depois eu me esclareci com o texto. Gente, quando a gente fala, quando eu estou falando aqui, porque eu já estou imaginando alguém pensando nisso, escutando e pensando nisso, quando a gente está falando aqui que monta o cenário antes, monta os jogadores e o mestre, como nas regras do jeito que estão escritas, rule as written, você monta o cenário junto com os jogadores. Porém, você monta uma estrutura, depois você me corrija se eu estiver errado, você monta a estrutura, a estrutura opressora, ela tem as suas pernas, o seu corpo, o coração e a cabeça. o corpo, você monta junto com os jogadores. O corpo, o que é o corpo? O corpo são as Star Wars, os Stormtroopers, as bases. Uma nave espacial, um planeta que tem um aliado, uma fábrica de robôs. Uma fábrica de robôs, aqueles aliados periféricos ali que estão ali ao redor. Isso que impede que você possa atacar logo o coração. Que possa atacar logo o coração. Então, por exemplo, na Paris ocupada seriam aqueles franceses. O campo de construção. Seriam os franceses colaboracionistas, o dono de um restaurante. É tudo que te impede. Os pilares são todas as missões que são vitais para que todo o sistema funcione. Para que a engrenagem funcione. Se esses pilares caem, o coração e o cérebro ficam sem proteção. Ficam expostos. Então, você só habilita... Isso é uma coisa só para trazer para os jogadores que quando nós pensamos em The Loyal, a gente nem sonhava em falar sobre um RPG que tinha um final. E The Loyal tem um final. Tem um endgame. Se você conseguir matar... Ele tem um endgame. Então, assim, você vai aqui, então você tem aqui três engrenagens. Corpo, coração e cérebro. O corpo é construído com os jogadores. Normalmente é um pilar para o jogador. Esse pilar é uma pessoa ou um local. Então, uma câmera de concentração, um general maldoso, um mega cientista e tal. A gente derrubou esses pilares. Se a rolagem de dados nos permitir ou pode surgir um pilar do nada... Genial! Genial! ...que veio da Áustria e ele é metade máquina e ele apareceu. Por quê? Porque a gente fez uma má rolagem de dados. Ele aparece. E a gente tem que enfrentar ele antes de poder atacar o coração. Uma vez que a gente ataca o coração, a gente também faz uma rolagem de dados para saber se o cérebro teve reforço ou não. Uma vez que a gente mata o cérebro é como se matasse o Führer, é matar o Darth Vader, você ainda faz uma rolagem de dados final para saber qual vai ser o desfecho dessa campanha. Ah, os Jedi voltam ao poder? Não, os Jedi vão continuar tentando restabelecer porque vão ter anos de conflito. então a gente imaginou em um final ao mesmo tempo sendo um RPG. Sem que seja tão o que pra mim é onde falha o Blades e onde eu já ouvi muitas pessoas falando que é como ele ele te ingesta de uma forma um pouco demais. Então, foram coisas que a gente já tinha pensado como aqueles momentos de pausa entre as missões que tem no Blades. Nós pensávamos isso lá atrás que é o momento em chamas e em cinzas. Você só recupera seus pontos de vitalidade na sessão em cinzas. na sessão em cinzas o narrador não traz nenhum dos pilares pra dentro do jogo. Na sessão em chamas eu não ataco seus familiares. Então o narrador ele tem alguns parâmetros pra quê? Pra querer tranquilidade em você como jogador. Que na sessão de missão na sessão de tiroteio você não precisa ficar se preocupando com a sua esposa e tal. Ela não é o foco daquele modelo de sessão. Esses problemas menores a sua amante que tá lá pra falar pra sua esposa e você tá pra perder um cargo do exército isso é pra sessão de jogo em cinzas que são as missões de derrubada de pilares. Ok. Mas você falou que a sessão em cinzas porque teve um cortezinho na nossa transmissão a sessão em cinzas são as sessões que interligam as missões de derrubada de pilares. Então a gente foi lá destruiu um campo de concentração explodiu tudo teve lá rolagem de dados e descobriu. Beleza. a lamber as feridas é a hora que o pé das minúcias gastas recarrega as munições recarrega ferimentos e isso só acontece na sessão de jogo que é chamada de sessão de jogo em cinzas onde o narrador ele não deve trazer os problemas maiores ele não deve trazer um tanque de guerra pra uma sessão de jogo em cinzas. Sessão de jogo em cinzas é onde eu tenho espaço pra lidar com esses problemas interpessoais dos jogadores. É onde você gasta seus pontos em cinzas esse é onde você evolui o personagem e tal. Ótimo. Legal. Do Blades é muito interessante você falar do Blades que é engessado e tal. Eu tô estudando bastante o Blades e eu fui em vários fóruns e até eu peguei uma discussão maravilhosa entre o Ron Edwards o John Harper e o Vincent Baker. E o Ron Edwards ele tá jogando ele tem um site na internet chama Actual Play ele inclusive dá consultoria ele agora trabalha só com trabalha com RPG com consultoria de RPG esse site dele Actual Play vou botar aqui no show links aqui porque eu descobri semana passada e eu sou super ligado com essas coisas então se eu descobrir semana passada puta eu nem sei quem que sabe é um site fantástico onde ele e uma galera assim você pode ir lá você pode publicar os seus Actual Plays inclusive com gravações e tudo onde eles pegam jogos eles jogam e os caras jogam hardcore mesmo e tal e depois eles eles conversam sobre o que aconteceu no jogo não sei o que e quanto ao Blades só rapidinho pro Blades assim é que é uma coisa que o Ron Edwards sentiu isso ah tá muito engessado parece board game uma hora é downtime outra hora é tempo de fogo outra hora é missão outra hora é tempo de fogo outra hora é missão então por exemplo aí eu até pensei nossa será que no The Loyal também porque eu pessoalmente como mestre eu não gosto de virar pros jogadores e falar assim olha nessa sessão não vai acontecer nada que vocês podem ficar relaxados eu não gosto porque tira um pouco do fluxo da narrativa mesmo e tal então aí a dica do Ron Edwards do Mega Mess e eu concordo com ele é você usar o Free Holy Play pra fazer a cola entendeu pra você tirar essas arestas de cinzas ou não essas cinzas ou não são diretivas pra direcionar porque gente quando a gente tá mestrando só o seu tema em velocidade né é porque são jogos de improvisação tá são jogos que forçam muito o mestre a improvisar inclusive eu costumo dizer pro pessoal o seguinte olha tem jogo pra todo tipo de mestre tem vários mestres e eu tô conversando com vários que não se adaptam a Dungeon World Apocalypse World de não sei o que porque eles eles não gostam de improvisar eles não gostam desse tipo de coisa eu sou é o único jeito de jogar gostoso eu também adoro mas mas olha tudo é estilo tudo é jeito entendeu e você tem que procurar a sua praia tem que procurar o que você acha e também se desafiar se desafiar também é tipo estilo musical você toca guitarra toca guitarra mas qual é o estilo que você gosta de tocar eu gosto de power metal ou você gosta de jazz acabou cara vai tocar o seu power metal toca o meu estilo acabou mas de vez em quando arrisque-se aprenda-se saia da sua zona de conforto eu gosto eu gosto de todo tipo hoje eu sei como é que mestrar um old school um OSR eu sei como mestrar um Dungeons and Dragons é que quando eu mestro Dungeons and Dragons hoje eu mestro OSR hoje é Dungeon Crawl pancadaria turn based aquele esquema mesmo mas só que o jogo narrativista ele me ensinou muito até pra jogar esse tipo de jogo porque ele me ensinou uma coisa incrível que é pra mim é o lema de qualquer coisa que é faça perguntas e utilize as respostas então pra que o jogo pode ser o esse seu jogo serve o que o seu jogo serve o seu jogo serve pra contar histórias de resistência contra um sistema opressor histórias cinematográficas e tudo joga querendo jogar uma outra coisa com o seu jogo é como se estivesse pegando um CD de Xbox e colocando no PS4 você não vai rodar não vai funcionar e vai dar um trabalho desgramado aí fica tudo nas costas do narrador mas aí a dica é o seguinte você usa o free role play que a gente chama de free play ou então jogo livre pra você fazer essa liga tá essa liga entre as outras e a outra coisa gente as diretivas né sessão de cinzas sessão em chamas essas diretivas são para focar o improviso a conversa eu acho melhor o diálogo entre jogadores e mestres isso é pra focar mas você tem que ter aquela sensibilidade na hora que você se você vê acho que a sessão de cinzas já terminou eu acho que não precisa mais não quando a gente fala sessão sessão ela não é obrigatoriamente uma sessão de jogo a sessão em cinzas significa aquele momento de lamber feridas em resumo é na sessão em cinzas eu não vou ficar trazendo os grandes metaplots para dentro do jogo eles estão lá acontecendo mas é a hora de você beber uma cerveja no bar é a hora de você encontrar com a menina do bordel que você tanto gosta é a hora de dividir os espólios é a hora que um jogador conversa com outro mas não quer dizer que se você não pisar no calo de alguém rapidamente aquilo não pode escalonar o problema só que é a hora onde o narrador é tipo a troca da banda aquele momento onde vai trocar os instrumentos então você vai ficar no jam ali vai segurar a onda até que a banda volta e começa de novo a pancadaria então isso é algo que a gente já tinha em mente uma forma de ser colocado e o The Loyal ele apresenta no final do jogo diferentes métodos de jogo então você quer jogar do meio para o final ou você quer jogar só o final do jogo ah vamos começar atacando só o coração e o cérebro vamos já jogamos The Loyal várias vezes já conhecemos então cara isso é uma coisa que eu acho muito bacana e uma forma bem freeform que te permite jogar entendeu uma outra uma outra mecânica que eu fiquei apaixonado a de minúcias é maravilhosa maravilhosa a outra mecânica que eu fiquei apaixonado foi a do do jogo do triunfo do rolagem do triunfo que a gente chama ou a mecânica da boa fortuna da má fortuna rolagem do triunfo então explica pra mim como é que é essa rolagem do triunfo que acontece se teve uma coisa que o Apocalipse me ensinou é nunca role dados de forma leviana a rolagem de dados ela serve pra alterar o fluxo narrativo que o jogo tá contando então se eu tô permitindo que você role dados eu tenho que transformar essa rolagem em algo importante e ela tem que dizer do jogo eu quero saber quem é que nunca sentou no mesmo jogo onde o narrador te pediu um teste de percepção e você percebeu que aquilo não serviu pra nada dentro do jogo eu não permito que isso aconteça então a rolagem do dado do triunfo ele é um dado que ele é rolado e ele vai determinar o grau de sucesso da nossa aventura o dado que você rola a chance de ter um resultado melhor tem a ver com a quantidade de missões então entrar na casa do tio Nitro pegar o computador dele pegar um livro que ele tem escondido pegar a carteira que ele tem fechar a porta sem deixar que ele perceba que ninguém entra isso aqui são as nossas missões quanto mais coisas dessa que eu consegui fazer mais chance eu tenho de conseguir um bom resultado final na rolagem do triunfo então tem uma relação entre as ações e a rolagem do triunfo gente não é só simplesmente os jogadores fazem um monte de coisa e você rola o dado pra ver quanto mais missões eu fizer quanto mais objetivos eu concluir melhor a minha chance de ter um bom resultado daquela missão porém a gente sempre deixou claro que o nome do jogo é voltado pra esse lance do destino então você nunca tem certeza absoluta do que vai acontecer então você foi lá realizou todas as minúcias fez tudo perfeito tudo perfeito rolou dois de doze vai lá e tira um um e um três é uma falha crítica poxa então você vai desprotagonizar isso não eu nunca desprotagonizo o personagem jogador porém a ação que os personagens jogadores iam fazer no jogo ele explica o que você deve fazer virou-se contra os jogadores então você entrava na verdade não é uma derrota é uma complicação uma complicação então eu entrei na casa do tio Nito e fiz um roubo pra ele na minha cabeça foi um roubo perfeito na hora que eu vou rolar o dado triunfo é uma falha o narrador utiliza aquilo e você percebe que o Nito ele na verdade não era um inimigo ele é um aliado e o cara que era o seu aliado é que é o seu inimigo e você tá roubando um cara bom pra servir de planos maus ou na verdade não um primo do Nito acaba de chegar ele é um assassino do pior nível conhecido nas sete galáxias então eu transformei a falha em algo que empurra a história pra frente e isso serve em todo jogo tudo o que você faz todas as missões na hora que você termina a missão você rola um dado poxa mas eu fiz uma missão de bosta e eu tive um bom resultado no dado caramba por incrível que pareça ainda deu certo agora eu fiz uma missão toda certinha no final eu já tive um resultado de bosta infelizmente você não tem certeza disso e isso serve até pro momento da sua morte que quando você morre você também faz uma rolagem de dado pra saber qual vai ser o desfecho do seu personagem pode ser que na hora que você morra você vai lá e mesmo assim você não consiga correr na geração do tanque arremessar a galera dentro do canhão e ele explodir por dentro e você morre junto com o canhão e tudo mais então você esse lance de não ter certeza pra onde o jogo anda era uma coisa que nós queríamos devido a essa rolagem caótica dos dados você não vai ter um personagem que tem certeza absoluta de tudo que vai acontecer independente se vocês fizerem então não adianta fazer tudo super certinho acreditando que aquilo ali vai ser vai ser o delimitante do seu jogo não foque em resolver as minúcias foque em resolver os objetivos da missão e depois rolo o dado e foque na história foca na história eu sempre falo quando eu vou mestrar Dungeon World quando eu vou mestrar algum RPG narrativista primeira coisa é o seguinte olha aqui se preocupe em contar em contar junto com a gente uma história legal aqui ninguém vai ganhar nem perder aqui a gente só perde se a história chata tediosa se o povo começar a dormir na mesa aí 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 todo mundo perdendo porque o importante aqui é a história no Dungeon World eu sei que no no The Loyal é diferente mas no Dungeon World a primeira coisa que eu falo pra sair daquela mentalidade mais de gamista eu vou ganhar vou perder não sei o que é o seguinte eu falo assim olha aqui ninguém morre a morte é uma escolha vocês vão escolher se chegar no momento se o PV tiver zero você tá lá todo quebrado sem perna sem braço se você quiser morrer você vira pra mim e fala assim não então agora eu vou morrer se não você não morre a história vai continuar isso é pra tirar a mentalidade pra falar assim olha o nosso esquema aqui é história o nosso esquema aqui é contar uma história divertida empolgante que dá medo que dá não sei o que né e pra sair dessa dessa mentalidade o que eu faço muito Newton eu percebo que às vezes quando o cara vai jogar ele fica muito agarrado a ficha como se a ficha fosse o escudo dele de proteção contra os ataques do narrador a primeira coisa que eu faço com o jogador é olhar no olho dele e falar o seguinte tá fica tranquilo eu sou fã do seu personagem mais do que você e a gente vai contar uma história juntos eu não sou seu rival não tem nada que você vai fazer que você atrapalhe uma história e não tem nada que eu vou fazer que seja pra acabar com o seu personagem principalmente porque a gente não tem história né o legal é você entrar sem história quando eu fico vendo o jogador lendo muita ficha dele achando que ele vai encontrar uma saída eu olho pra ele no olho eu falo assim Nito desse jeito eu falo assim para de olhar a ficha olha pra mim aqui no meu olho e só me diz o que você vai fazer porque às vezes eu vou narrar um Monster Hearts igual eu já tive ensinando esse tipo a menina chegou da escola depois de ter sido expulsa da escola chegou em casa o melhor namorado dela tava transando com a mãe dela ela passou a mão na ficha tipo assim querendo encontrar alguma coisa sabe que olha pra ele e fala assim não só respira e pensa o que você faria nessa situação ponto a ficha cara ela tá em segundo plano a sua decisão de escolha a sua decisão de impulsionar a história pra frente ela é muito mais importante a ficha ela só vai me determinar pra mim nesse tipo de jogo qual é a sua chance de conduzir a história pro que você queria ou não então cada e eu costumo falar o seguinte combeiro em dungeon world combeiro em jogo na ativista é quem é mais criativo porque olha um jogador criativo ele faz o que quiser e o mestre vai o mestre vai apaixonar com esse jogador porque aí aí eu que sou mestre não preciso fazer nada porque eu tenho o jogador vai me dar tanta coisa e tal agora a dica pra quem é mestre é cara faz pergunta você sentiu que o jogador travou começa a fazer pergunta o que você tá vendo o que você tá pensando devolve pergunta pro jogador isso você não tem um amigo que pode eu costumo falar assim no Monster Hearts você não tem uma amiga que você pode ligar nessa hora inventa agora inventa uma amiga aí pra mim aí ah vou ligar pra Cindy a Cindy surgiu naquele momento que o jogador falou da Cindy sabe uma coisa que eu faço muito sabe uma coisa que eu faço muito nesse tipo de jogo cara é por exemplo o cara tira uma falha né eu olho pra ele e falo assim se você pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo você saberia que tem alguém invadindo a sua casa nesse momento pra sequestrar a sua filha ele acabou de tirar uma falha em outra cena ele não tá a personagem dele não tá lá mas eu falo pro jogador eu falo pro jogador eu falo assim se você pudesse estar na sua casa você saberia que alguém tá sequestrando a sua filha e você só vai saber dentro de algumas horas quando alguém te ligar o jogador gela e olha pra mim de um jeito a forma como eu abro a história pra cara dele eu não guardo pra depois e nem faço cena cena reservada eu abro na frente dele eu falo assim se você pudesse ouvir o que essa pessoa tá falando no telefone ela tá te perseguindo porém você não sabe sabe tipo eu brinco com o jogador saber e ele ser obrigado a jogar com o personagem dele que não sabe então cara uma das melhores leituras que eu tive pra narrador nos últimos tempos foi a leitura do Sétimo Mar porque o Sétimo Mar ele fala bastante sobre os chapéus do narrador e tem um momento que você seja bem diretor a hora de ser narrador a hora de ser mestre eu tento ser muito plástico nos meus jogos pra que tenha um visual bacana onde jogadores gostem dos personagens gostem do cenário e cara The Loyal foi a minha primeira grande experiência assim com a construção de um jogo The Loyal extremamente modular no site do Lampião nós temos 12 ou mais cenários prontos então lá tem desde Space Cowboys pra você jogar com nave espacial estilo cowboy bebop o reino de The Loyal pra jogar fantasia lá tem regra pra terror regra pra loucura regra pra zumbi então realmente The Loyal ele consegue ser muito modular e as perguntas base pra você construir um cenário de The Loyal e pra construir os pilares eles servem pra qualquer jogo se você sentar agora e for na Legião e chegar na região e falar assim cara quem são os invasores da região norte como eles vão falar eu tô preparando um Legião The Loyal tem uma tem a cidade-estado de Tédralos que que fica aqui é uma cidade de de meio-anões a maioria é uma cidade de arenas e tudo e ela foi ela tá sendo ocupada quer dizer no livro básico ela tá cercada então ela tá sendo ocupada pelo Império Écato e o Império Écato é muito brutal e tudo então os jogadores vão fazer um grupo de resistência dentro da cidade pra tentar derrubar o Império Écato lá de dentro ah ok isso é sensacional porque os pilares também pra narrar do Angel World eu narrei a ordem dos últimos do Júlio Matos e teve uma época onde a gente foi determinar tinha que atravessar o deserto de Deshera e nós definimos quais eram os pilares quais eram os inimigos que nós íamos enfrentar ao longo e ao longo e ao longo e ao longo e isso é legal porque você discute com os jogadores e cara às vezes o jogador pode vir com uma ideia extremamente inusitada sacou um dos oponentes lá o cara me falou que cara era uma criatura de luz eu falei caramba eu não tava pensando nisso mas vamos tocar aí então olhei o que no deserto e falei tipo como se fosse um facho de luz é legal demais essa criação você cria é isso que eu vi no The Loyal porque eu acho que eu perdi o que eu tava falando o que eu tava falando é o seguinte você cria junto os pilares básicos o corpo da força opressora mas o coração e a cabeça é a responsabilidade do mestre ou seja existe um equilíbrio entre você abre o cenário pros jogadores eles sabem muitos detalhes dos cenários mas tem algumas coisas que você pode guardar que o mestre pode guardar pra surpreender os jogadores então não quer dizer que pelos jogadores terem montado o cenário junto você não tem surpresas pra colocar pra ele muito pelo contrário quanto mais isso é uma regra do tio Nitro quanto mais os jogadores sabem do seu cenário melhor pra você mestre só uma coisa quando a gente falou do pilar por exemplo quando você vai montar um pilar você pergunta para os jogadores ele é uma pessoa ou ele é um local beleza aí você define é uma pessoa general Hans Struths qual é onde ele normalmente fica ele fica na base militar 003 qual é a coisa que ele mais tem importância a filha dele Donnelly e qual é o nosso contato de resistência lá dentro a gente tem contato com o médico Randeford ponto é o que os jogadores sabem sobre aquele pilar quais são as missões que você vai fazer aí é o narrador que traz normalmente na primeira sessão de jogo a posição de jogo zero ó gente vocês me apresentaram o general X ele tem a filha então a missão vai ser a gente vai perseguir a filha do cara do até o colégio a gente precisa descobrir que ela tem um namorado que é um judeu e a gente vai fazer tal coisa a gente vai fazer tal coisa a gente vai fazer tal coisa fazer tal coisa os jogadores falam poxa que legal não imaginava que aquelas ideias que a gente deu na sessão passada o narrador transformou nisso então é realmente uma mistura entre o que vocês me fornecem de material mais ou menos assim você me entrega um macarrão um molho um creme de leite e uma carne moída o que eu vou fazer com isso qual é a massa que eu vou fazer o sabor que vai ter o meu prato é outra coisa entendeu então ótimo grande Rafão acho que a gente apresentou bem aqui o The Loyal para o pessoal depois vocês entram em contato vai lá no site da Lampião os links todos é gratuito o download do ebook ele é gratuito do ebook é porque a gente sempre quis que ele fosse um grito de rebeldia o ebook é gratuito o ebook é gratuito melhor ainda então não tem desculpa galera vão lá correndo pega joga tá manda pro pro Rafão o seu repórter de campanha qualquer dia dúvida pro Rafão pro Jorge eles respondem com a alegria porque eles são apaixonados com esse jogo eu sou apaixonado com esse jogo eu vou fazer todo mundo jogar esse trem e cara muito obrigado Rafão mais pra frente nós vamos falar do arquivos acho que o Jorge vai passar eu não sei se você trabalhou no arquivos paranormais só você tema mas quem escreveu brutalmente foi o Jorge é o Jorge mas também eu chamo você a gente dá um jeito então gente olha Lampião Studios doido demais The Loyal tem pra download gratuito pode ir lá e baixar tem tudo pra você jogar dá uma olhada no arquivos paranormais e no Belregade que é o grande o magnus opus do nosso grande Rafão a obra-prima aquela obra que ele levou anos pra praticamente meio que encerrei minha carreira ali fiz gravei aquele disco igual aqueles músicos aparece gravo o disco e depois desaparece essa é a primeira fase primeira fase da carreira agora vem outros projetos eu ganhei muito dinheiro com RPG agora eu tô só gastando agora eu vou aposentar é eu vou só gastar beleza muito obrigado Rafão então um grande abraço gente obrigado de coração de verdade todo mundo me conhece lá no Facebook se precisar do WhatsApp no Instagram chama a gente que com todo carinho do mundo a gente explica se precisar até nada com certeza vai ser da hora então obrigado de coração te admiro há anos acho que um dos maiores produtores de RPG do Brasil o cara que sempre resenha o que escreve resenha o que lê só de acompanhar você você já aprende um monte de coisa nova seja de arte seja de escritor seja de livro você é um monstro parabéns obrigado muito obrigado muito obrigado depois dessa eu vou chamar você de novo aqui nós vamos falar de teoria de RPG narrativismo de Aba 4 tá grande abraço valeu pessoal obrigado por ter assistido também tchau Legenda Adriana Zanotto